A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Welton Coimbra, secretário especial de desenvolvimento social, em resposta ao requerimento 1499, que solicitou providências para viabilizar recursos convistas a implementar tecnologias sociais de primeira água e segunda água, de modo a atender a população atingida pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Bromadinho. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional, em resposta ao requerimento que solicitou a revisão da metodologia de cálculo para outorgas com o objetivo de elevar a vazão quando destinados aos empreendimentos de produção de truta na região da Serra da Mantiqueira, em resposta ao requerimento que solicitou a apuração da implantação de empreendimentos agropecuários sem a devida outorga de uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rui Urucuia, em especial ao que fazem captação direta no leito desse rio. O ofício da senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares, presidente da IPAMIG, agradecendo o recebimento do voto de congratulações com a empresa pelos seus 45 anos de constituição como empresa pública. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.284, 2018, em turno único, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural dos Pequenos e Produtores Rurais da Fazenda, Vereda da Onça e Riacho dos Bois, com sede no município de Rio Pardo de Minas. O relator da matéria, deputado Inácio Franco, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Inácio Franco? Voto sim. Como deputado Tito Torres? Voto sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento nº 2.400, 2019, em turno único, de autoria da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que requer seja formulado o voto de congratulações com os organizadores do Festival do Queijo Minas Artesanal, por sua terceira edição. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição dessa comissão. Passo a presidência ao deputado Inácio Franco. Requerimento, requerimento de deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto de lei de nº 876, 2019, que altera a lei de nº 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar a empresa pública para desenvolvimento e execução de pesquisa no setor da agropecuária. A PEC de nº 4, barra 2019, que dispõe sobre a destinação de, no mínimo, 10% dos recursos da entidade de amparo e fomento à pesquisa para manutenção de infraestrutura e suporte às instituições do Estado que realizam desenvolvimento e inovação em agropecuária. As respectivas e a importância da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, para o desenvolvimento da agropecuária no Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam quando se encontram aprovados. Devolvo a presidência ao presidente Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, querem fazer uso da palavra. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito bem.